E a gente começa o Bom Dia Brasil falando de Carnaval. Agora há pouco terminou o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. E a repórter Larissa Schmitz está lá, nessa puca aí, agora vai contar pra gente aí a hora da limpeza, né Larissa? Bom dia. Oi, bom dia Rodrigo, Ana Paula, bom dia a todos. A ala da limpeza já se prepara pra entrar. A gente consegue ver daqui os pezinhos deles, os bastidores atrás do portão, se preparando pra entrar aqui no que eu chamaria de recuo da limpeza. A minha esquerda, porque a minha direita fica o primeiro recuo de bateria. Agora é hora de limpar toda essa puca aí, deixar tudo pronto pra segunda noite de desfiles do Grupo Especial, que terminou agora há pouco, às seis e meia da manhã. A última escola a passar foi a Grande Rio. Acabou de sair o último carro alegórico em direção à cidade do samba. Ainda tem muito trabalho por aqui, por isso que eles estão esperando pra entrar. Olha, foram nove horas de samba e muita chuva. Das seis escolas que desfilaram hoje, cinco estiveram debaixo de chuva. A Viradora, a Mangueira, a Mocidade, a Salgueiro e a Grande Rio. A Vila Isabel conseguiu passar na sapuca aí com um tempo firme, seco. E quem participou desse desfile foi o João, que não quer arredar o pé daqui, João. Vila Isabel aqui participando da ala, carinhoso, uma homenagem ao mestre Pixinguinha. Pegou uma chuvinha na concentração, atrapalhou alguma coisa? Nem um pouco, nem um pouco. A escola veio preparada, nós ensaiamos quarto e domingo, ainda tinha também a quadra. Foi muito legal, muito empolgante quando todo mundo entrou aqui cantando samba, samba maravilhoso. Depois você ficou acompanhando os últimos desfiles. Com certeza, ainda parei, ainda vi o Salgueiro, maravilhoso Salgueiro, viu a Grande Rio. Então foi muito gratificante estar aqui, um espetáculo fora de sério. Vai embora, João, vai descansar. Amanhã ainda tem a segunda noite de desfiles. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, viu, Larissa Schmidt. Hoje, mais tarde. Daqui a pouquinho, já. É pra quem não dormiu amanhã, né? Tá certo. Vou começar agora a vir aqui no Bom Dia Brasil, que foi destaque na Sapucaí, no primeiro dia de desfiles do Rio, que foi aberto pela Unidos do Viradouro. Há quatro anos longe do Grupo Especial, a escola de São Gonçalo desfilou debaixo de uma chuva forte. Levou pra avenida Juliana Paz e um enredo sobre a cultura negra no Brasil. A escola demorou mais de 20 minutos pra entrar na Sapucaí. Prepare o seu coração! Viradouro! O enredo que fala do redescobrimento é uma espécie de redescobrimento do Brasil. Narra a chegada dos negros vindo da África pro Brasil e a chegada da cultura afro aqui. Os negros, caridos na dor, animais, Viveram para espalhar Que show é ladrão! Que show é ninho! A Rob Rialas, que fala da África exuberante. O carro do navio negreiro. É um navio negreiro bem diferente dos outros, porque ele não traz sofrimento. Ao invés de eu ter a teatralização de sofrimento, eu tenho uma grande quizomba a bordo desse carro. Força de uma rouba, tanta luz no pensar A comissão vem com os reis africanos, escravizados. Eles vêm acorrentados à sua árvore, que é, na verdade, vamos dizer assim, uma licença poética, que é a tradição, a esperança deles. Após a evolução deles, surge esse fruto, essa mistura das raças, que é a atriz Juliana Paz. Eu tenho raízes da família muito próximas. Todos nós brasileiros temos descendência negra. Eu acho que a Viradouro fez uma coisa que é muito inovadora. Ela pegou um samba antigo do Luiz Carlos da Vila e trouxe como seu samba enredo. Eu acho que isso representa mais uma tentativa de trazer novidades ao Carnaval Carioca. A chuva prejudicou a Viradouro, o sistema de som da Sapucaí falhou e uma escultura do último carro perdeu parte de um braço ainda na concentração. Na bateria, instrumentos foram protegidos com plástico, mas os ritmistas não desafinaram. Com esse samba maravilhoso, não tinha como a gente manter a nossa característica. Aquela característica é uma bateria mais acelerada. Então a gente mudou a nossa característica. O nosso maior desafio foi esse, conseguir tocar um andamento bem mais cadenciado. Eu também represento a criatividade dos negros, né, que eles descobriram o baobá e fizeram toda essa revolução. Nós ficamos quatro anos no grupo de acesso, estamos voltando para o especial. Veio para ficar, sem dúvidas. A segunda escola a desfilar foi a Mangueira. A Verde Rosa fez uma homenagem às mulheres do Brasil. Eu vou cantar a vida inteira, prazer de mangueira, sem carinho, tem que respeitar. Eu vou cantar a vida inteira, mulher brasileira em primeiro lugar. Nós vamos fazer uma grande homenagem às mulheres do Brasil. Começando pelas mulheres de Mangueira. Oh, divina dama, vem cada alvorada, te agradeço. O efeito está na emoção. Um morro debaixo de um pé de um jequitibá. E de repente uma centenária senhora, a primeira mulher a habitar o morro de Mangueira, sendo sede a sua casa, o seu terreno da sua casa, para fundar a quadra da estação primeira de Mangueira. E ela é a grande, que ela dá vida a essa árvore, a esse jequitibá. Muito bom, um samba que cresceu muito e vai arrepiar, mas quer se eu for cair. É um samba pra cima, refrão empolgante, a raça, o refrão que a Mangueirense gosta. A emoção aqui corre no sangue verde e rosa que está na veia de cada um. Para mim é uma alegria sem tamanho. E eu estou aqui representando com o maior amor e com o meu coração aberto cada uma mulher guerreira do morro de Mangueira. As baianas trouxeram uma surpresa. Fantasias de rosas que exalavam o perfume da flor. Grandes vozes femininas também foram homenageadas. Carmen Miranda, Elis Regina, Bete Carvalho, Lessi Brandão, Rosemary e Alcione foram destaque no carro das cantoras brasileiras. Eu acho tão chique a Mangueira homenagear as mulheres, as mulheres brasileiras, as mulheres de Mangueira. E eu estou muito honrada com isso. Durante o desfile, Alcione queimou o pé numa lâmpada do carro alegórico e foi atendida num posto médico. Um imprevisto que não tirou o brilho do desfile. E para mim é um grande orgulho poder estar carregando o pavilhão e representar essa nação apaixonada. Voltando a falar do Carnaval do Rio de Janeiro, o que você faria se o mundo fosse acabar? Esse foi o enredo que a Mocidade Independente levou para Marquês Sapucaí. O desfile teve a marca do carnavalesco Paulo Barros, campeão no ano passado com a Unidas da Tijuca, e ele estreou na escola de Padre Miguel, botando fogo na avenida. Galera do Bom Dia Brasil, Bom Dia! Eu não casava. Eu ia para a Mocidade, a sambar, até o mundo explodir. A Mocidade adaptou para a Avenida uma música de Paulinho Mosca sobre o fim do mundo, enredo deste ano, e deu samba. É um enredo que as pessoas acham que é para baixo, mas não é, é um enredo feliz para cima. As surpresas de Paulo Barros não demoraram muito. O casal de mestre Sala e porta-bandeira veio na frente com a permissão da Liga das Escolas. É uma comissão de frente bem completa, na minha opinião, porque nós temos uma grande plástica de figurino, de efeito, de maquiagem. Esse carro tem bastante efeito, bastante novidade, e ele anunciaria as últimas horas, as últimas 24 horas, e daí por diante começa uma brincadeira com as possibilidades, seriam realmente as aventuras que cada um cometeria. A nossa bateria tem um diferencial de ter a primeira e a segunda invertida em relação às outras baterias, mas esse ano a gente está vindo com alguns efeitos especiais. Contagem regressiva na cabeça, contagem regressiva nos instrumentos, uma paradinha formatada para isso. No fim do desfile, gritos de é campeã tomaram conta das arquibancadas. Os integrantes comemoraram emocionados. Mais carnaval aqui no Bom Dia Brasil, o enredo da Vila Isabel fez uma homenagem à música clássica brasileira. E ao maestro Isaac Karabchevski. A gente promete um belo show de dança, onde mestres de salas recebem bailarinas clássicas. E a gente tem notas musicais que bailam. Eu vou ser o maestro e vou conduzir a comissão de frente e vou reger a grande surpresa da comissão também. A comissão está prometendo um número com acrobatas canadenses, que também são bailarinos, e uma projeção de notas musicais incríveis. Aos 80 anos, o homenageado desfilou como destaque no carro alegórico. O maestro paulista Isaac Karabchevski dedicou a maior parte da vida à regência de orquestras. Ele é um dos idealizadores do projeto Aquários, que ajudou a popularizar a música clássica no Brasil. A gente fala do maestro, as atividades profissionais do maestro. Ele aproximou a música erudita do povão. É enriquecedora esse convívio com uma manifestação popular, com essa estrutura, com essa engrenagem, com esse amor pelo detalhe. Insuperável, eu estou emocionado. O desfile também lembrou a obra dos compositores brasileiros Villa-Lobos e Carlos Gomes. A gente vai começar tocando o Guarani, de Carlos Gomes, e emendar no enredo da escola. A avenida toda, com muita alegria, muita festividade, para todo mundo sorrir e ser feliz. A ópera Navio Fantasma, de Richard Wagner, quase sumiu na cortina de fumaça. Na bateria, o ritmo da percussão foi acompanhado por uma violinista. Está todo mundo muito ensaiado, está todo mundo muito empolgado, né? E a Vila Isabel abraçou a ideia de falar sobre a música erudita. E essa mistura vai da samba. A gente vai mostrar aqui mais duas escolas de samba que passaram pela Marquês Sapucaí, no Rio de Janeiro. Vamos então agora para o Salgueiro. Foi a penúltima escola a entrar na avenida. O enredo misturou culinária com história para falar sobre Minas Gerais. O danado desse cheiro sou. Ô, senhor, adiçou meu paladar. Ô, senhor. O danado desse cheiro sou. Ô, senhor, adiçou meu paladar. Ô, senhor, adiçou meu paladar. Nós somos os índios botocudos, entendeu? Que viviam na floresta e se alimentam de uma erva. Era uma larva, na verdade, que fazia ele ter algumas alucinações. Para colar essa boca, para a gente ficar com isso, foram mais ou menos uma hora e meia para cada um. A gente vem representando uma semente divina usada na tribo indígena que dá origem a um tempero famoso na tribo, que é o Urucum. Que delícia! Todo mundo está meia só, bota o teu coração. Está representando os cozinheiros, né? Tem bastante tempero, né? As bossas já são o tempero que a gente vai mudar no samba. O samba, torfão, no samba, só bota o teu coração. Minas Gerais é um estado que me cativa, tenho muitos amigos mineiros e a comida é maravilhosa e principalmente, olha, os diamantes. Meu pai é mineiro, estudei em Minas, eu sou totalmente em Minas, amo Minas Gerais. Sou louco pela culinária de Minas. Salgueiro com gostinho de quero mais. Mas o Salgueiro, ela não vai falar exatamente só de comida, né? Vai contar a história toda de Minas através da culinária. Eu represento a chama, né? A chama, fogo que aquece o alimento, né? Que faz a comida, então eu sou um fogo. Só um pãozinho de queijo essa hora já tá bom demais. A Grande Rio foi a última escola a desfilar. Levou pra avenida um enredo sobre o mundo misterioso dos jogos de cartas do baralho. Carnaval! Vamos brincar carnaval! Bom, gente, Grande Rio vai entrar na avenida agora. A última escola na avenida, mas com certeza vamos fechar o desfile. Todo esse dia lindo de carnaval com chave de ouro. Daqui a pouco a gente escuta a bateria, dá um nervoso. O jogo começou, sou eu que dou as cartas na avenida. Olha aqui, olha aqui! Dá um frio na barriga, mas é o que nos motiva também, é o que nos impulsiona pra gente atravessar a avenida com muita glória. O Grande Rio vai contar a história do baralho, os seus simbolismos durante vários estágios da sociedade e o baralho como divertimento. Esse ano é uma surpresa, né? Acho que o público espera isso da gente. A gente veio aí com o jardim da Alice, né? Do castelo de cartas, da rainha de copas, né? Muitas coisas lúdicas, né? A parte mais lúdica do enredo veio com a gente. A gente espera abrir como nos outros anos com chave de ouro e sem de aço a boca aí. Eu e o Mestre Sala somos os reis e a rainha da Grande Rio, dentro do contexto de baralho. A bateria vem fantasiada da carta sol, né? Como vocês podem ver. Já estamos brilhando e só na expectativa de fazer um show e arrasar na sapucaí. Essa é a aula coreografada, né? Onde a gente vai fazer um embaralhado às cartas. Em determinados momentos, nós vamos girar as cartas e vamos colocar também o brasão da nossa escola, que é a Grande Rio. Eu sou a rainha de ouro. Ele é o rei de paus. Eu sou o rei de paus. É isso. Um rei rico, todo no ouro. E ela é toda no ouro, maravilhosa. Aqui é tudo brilhante, meu amor. Com licença, obrigada. Brilhante. E hoje à noite tem mais. Então, antes de encerrar essa edição do Bom Dia Brasil, vamos voltar ao Sambódromo do Rio, que se prepara para a segunda noite de desfiles das escolas do Grupo Especial, né, Islariça Chimidja? Como é que está agora por aí? Tudo pronto? Olha, Ana Paula, depois de uma grande noite de festa, e que festa, tem que arrumar a passarela para a próxima. O bloco da limpeza já está na pista, está na rua, está nas arquibancadas. Da Sapucaí trabalhando aí na maior harmonia. Eles vêm lá de trás dos últimos setores, próximos à Praça da Apoteose, e terminam aqui no Setor 1. A gente está vendo imagens agora do Setor 3. A partir daí, as escolas começam a contagem. É para valer um público bastante animado e às vezes acaba passando do ponto. Nos nove postos médicos montados aqui na Sapucaí, foram realizados 413 atendimentos nessa primeira noite de desfile do Grupo Especial. A maioria por mal-estar, lesões ortopédicas e intoxicação alcoólica. 13 pessoas tiveram que ser removidas para outras unidades de saúde. É festa, é alegria, mas vai com calma porque ainda tem a segunda noite de desfile. Hoje passa por aqui São Clemente, Portela, Beija-Flor, União da Ilha, Imperatriz e Unidos da Tijuca. A Liga das Escolas informa que ainda tem cerca de 1.400 ingressos à venda, preços que variam de R$ 260 a R$ 500. Bilheteria fica aberta lá atrás, perto do Setor 11, das 5 da tarde até a meia-noite. A Globo transmite toda a festa logo depois do Big Brother Brasil. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Larissa Schmidt. É isso aí, com moderação, né? Porque ainda estamos na metade do caminho.